Oi, aqui é a Bruna do Plante e hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate vegano simples, que fica muito saboroso e bem fofinho. Essa é a receita básica, feita com ingredientes acessíveis e é bom pra ter sempre na mão. Vamos lá? Começamos adicionando os ingredientes secos em uma vasilha. Primeiro, vamos peneirar a farinha de trigo, o cacau em pó e o parênteses aqui. Escolha sempre um cacau em pó de boa qualidade porque isso vai afetar no sabor final do produto. Não é todo cacau em pó que é bom, então preste atenção nisso porque faz a diferença. Mas continuando. Adicionamos também o bicarbonato de sódio, o fermento e o sal. Adicionamos então o açúcar e misturamos tudo. E agora a gente adiciona os líquidos. Começamos com a água e o óleo. Eu tô usando azeite de oliva aqui porque eu acho que o sabor dele combina super bem com o chocolate, mas tu pode usar aqui qualquer óleo vegetal. Misturamos bem até que a massa fique lisinha. Eu gosto de adicionar também um pouco de extrato de baunilha, mas ele é opcional aqui. E pra finalizar, adicionamos o vinagre de maçã e misturamos. Agora é só colocar em uma forma. Eu tô usando aqui uma de 20cm de diâmetro com um furo no meio. Untei ela com óleo e um pouquinho de cacau. Distribua bem a massa na forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. O tempo de forno vai variar de acordo com o modelo de forno que tu tiver em casa, mas normalmente demora de 40 minutos até 1 hora pra ficar pronto. Enquanto o bolo tá assando, a gente prepara uma calda de chocolate bem tradicional. Em uma panela em fogo médio, adicionamos açúcar, cacau em pó e água e misturamos bem. Depois, adicionamos óleo de coco e continuamos mexendo até que fique na consistência de uma calda fina. Tu pode fazer como preferir, mas lembre que ela tende a endurecer depois com o tempo. Tiramos agora o bolo do forno. Pra saber se tá pronto, é só usar aquele truque do palito, que ao ser inserido precisa sair sequinho. Eu também usei um pouco de nip de cacau para enfeitar, e fica bastante saboroso também. E tá prontinho! Agora é só servir e aproveitar. Olha como ele fica fofinho! E sério, é muito gostoso! Vocês viram como ele é simples, então eu espero que todos façam. E se tu gostou da receita, dê um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho pra ativar as notificações. É isso! Um abraço e até o próximo vídeo!